Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos abrir essa caixa que a Fashion Angels me enviou. Mas antes eu quero apresentar pra vocês a minha amiga Andréia, que veio lá de Lima, Peru. Andréia, fala pro pessoal aí o que você tá achando de Nova York, porque ela veio me visitar aqui na minha casa. Fala pra eles o que você tá achando. Me gusta muito, é muito lindão. Ah, eu também gosto, é bem bonito mesmo. Bom, então agora Andréia, vamos abrir aqui a caixa da Fashion Angels. Então vamos ver... Uau! Que lindão! Sim! Nossa, a gente já viu aqui que veio muita coisa ainda, mas agora eu vou mostrar pra vocês um por um. Ó, primeira coisa. Ó, isso daqui é basicamente um sabonete que parece cabelo, ó. É de unicórnio. Unicorn Hair Batchel. Ele tem cheiro de morango. E é pra você, você pode passar na cabeça, porque é tipo shampoo, né? Então você pode usar assim pra lavar o corpo, pra passar na cabeça. E também você pode pôr na banheira, que vai ficar bem colorido, né? Bem legal. Liv, eu acho muito cheiro, né? Sim! Agora eu vou pegar o próximo. Essa Necessaire. Olha que linda, mira. Ó, que linda! Sim, é muito lindo, ó. É uma Necessaire arco-íris. Olha que fofo! Me gusta! Bom, agora a próxima coisa. Olha que lindo esse esmalte, pessoal. É um esmalte aqui, ó. Nail Paint. É um esmalte. Que bonito! E olha que negócio aqui, de servir pra gente personalizar as nossas provas conteiras. Olha que fofo! Vem com várias missanguinhas, ó. Muito lindo, eu amei. Uau! Que lindo esse caderno, pessoal! Olha que fofo! Ele é todo peludinho, olha! É de gatinho, ó. Não sei se é gatinho, mas é um bichinho aqui. Olha que lindo! Que lindo! Sim, me gusta muito, é muito lindo. Nossa, pessoal, esse kit aqui eu achei muito diferente, olha. Ele inclui duas pedras, três tintas e também pra você pintar, né? Muito interessante! Ai, que lindo! Olha que fofo, pessoal. Vem uma paleta de cores, ó. Em várias cores, pra você pintar vários desenhos, ó. Que interessante! Olha que legal, pessoal. É um creminho pro rosto. E é essencial pra pessoas que adoram fazer skincare. Porque ele é um tipo um cleansing, cleansing cream. Que você usa assim, deixa mais suave. É bem legal. Eu amei. E por último, essa pulseirinha aqui. Olha que fofo! Eu vou até abrir aqui, ó. A bolsinha. Olha que fofo, pessoal. É uma pulseirinha, ó. Pra você fechar assim. Que vem com pingente também de coração, ó. Pra você colocar, encaixar, né? Muito lindo! Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje que eu fiz aqui com a Andrea, minha amiga. Espero que todos vocês tenham gostado. Então já se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Saludos para Brasil. Tchau! 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 E aí Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma